Bem-vindo a mais um vídeo desse canal e hoje eu vou fazer me alimentando como a Jen. Eu vou deixar o canal dela aqui, ela é super famosa e eu sigo ela faz um tempo assim, né? Acho que faz, antes de ter canal mesmo, porque esse canal também é novo. Mas enfim, e hoje a gente vai se alimentar como a Jen. Então no café da manhã eu já me exercitei, já fiz tudo, porque ela não especifica a hora que ela se exercita, mas eu, então vamos começar a refeição mesmo. Hoje também foi só yoga, então de boa. Vou substituir a, acho que é a good berries e a hemp seed, porque assim é de caju, nozes e fruta seca eu vou colocar damasco, então com iogurte. Então é praticamente essa refeição que ela toma no café da manhã. É estranho, né? Porque eu parei de tomar açúcar, tipo adoçar suco, adoçar café, adoçar as coisas com açúcar finado, aí o seu paladar vai mudando. Então minha irmã comprou esse iogurte greco aqui, que eu tô acostumada a tomar o iogurte desnatado ou natural. Então aí você percebe, nossa que doçura, achei muito doce pro meu paladar, né? Porque eu acabei cortando um pouco de açúcar. Então, não que eu não coma doce as coisas, eu como, mas eu colocasse o carnaval do café, as coisas, aí eu já não uso. Porque eu gosto muito de tomar o café com alguma coisa, um bolo, ou com um salgado mesmo, que eu acho que dá uma equilibrada. Então vamos lá, experimentar. Eu quando vi pensei que era duas maçãs, é só uma, aí eu falei, nossa, vou passar fome. Mas enfim, acho que não, porque o resto da comida parece bem equilibrada, então vamos lá. Muito bom. A noz, a castanha, tudo, ele dá um sabor bem legal pro iogurte. É um café leve, assim, e o que ajuda também a dar saciedade são as olhas de noz, né? E é bom que ela ajuda também a equilibrar o açúcar, tanto do iogurte como da fruta. Pra você que não gosta de comer muito, assim, no café da manhã, ou quer uma coisa mais leve, você pode também comer no lente da tarde, assim, ou quer... Mesmo na janta, né, quando a gente não quer comer tanto, assim, isso aqui eu gostei bastante. Agora é hora de preparar o almoço. Eu não tô com fome, por incrível que pareça, eu achei que eu ia passar fome com esse café da manhã, mas também porque eu tomei café às 9 horas, agora são 11. Então vamos preparar o almoço, que consiste em uma sopa. Então vamos lá. E é isso, então. Por enquanto estamos de boa e o café da manhã está aprovado. E estou ficando com fome, mas no horário certo. Então, eu vou precisar substituir... E ela faz frango, né, então eu vou substituir... Ah, acabei de descobrir que eu também não tenho arroz e eu vou trocar o arroz, então, pela quinoa. Aí já tô fazendo. Vamos experimentar agora, então, o nosso almoço. Eu tô aqui com a quinoa e ela mistura, a Jen mistura na sopa, então vamos colocar, né. Não sou muito acostumada a comer sopa com arroz. Comer sopa com macarrão, mas fala a verdade, meu grande amor é caldos. Então vamos lá. Nossa. Essa substituição que eu fiz, diferente da do outro vídeo, nossa, ficou muito bom. Não puderam ter ficado, porque eu não provei, né. Mas esse ficou muito bom mesmo. Acho que eu aprendi a fazer sopa. Gente, ficou muito bom. Ficou bem temperado. Eu gostei bastante. Acho que o gengibre deu bastante tempero. Nossa, ficou muito bom mesmo. Como ela disse, aquela sopa que você toma quando tá com frio, quando você tá com gripe, eu gostei bastante mesmo. E outra coisa, eu nem usei legumes pra dar sabor no caldo. Eu usei só o gengibre e ervas, assim, ficou super bom. Usei... Não é legume. Eu usei... Cebola é legume? Não, não sei. Enfim. Usei cebola, usei... O que vocês viram que eu usei, né. Então ficou super saboroso. Agora eu vou lá comer no quarto. Esse caldo. De cogumelos. So, I've got some popcorn. Agora já são 10 pras 4. E agora eu vou começar a fazer a pipoca, que é o snack dela. E é um bom snack, então não vou sofrer nada. E então eu vou fazendo. Então, o dela já é daqueles prontos que compra. Nunca vi no mercado, mas enfim. Lá tem. Eu vou fazer, então, na panela mesmo. Tá pronta a pipoca. Ó. Agora eu ia editar comendo pipoca, mas, né, eu não vou sujar o teclado e o mouse comendo pipoca. Então, eu vou continuar assistindo o filme que eu tava assistindo ontem, que era SOS Mulheres ao Mar 2. Ontem na Amazon Prime, na Prime Video. E porque ontem acabou a energia aqui em casa. Ainda bem que acabou umas 10 e pouco, então já fui dormir. Mas, então, eu vou continuar assistindo enquanto eu como esse snack. Não estou com fome. Agora são 5 horas e eu vou lá preparar o jantar. E, basicamente, é um escondidinho de carne vegetal de frango com uma salada de acompanhamento. Então, como são muitos preparos, eu vou acabar lá pra umas 6 da tarde de fazer isso. Então, vamos começar agora, porque quanto mais cedo, né, vai ser terminando. E daqui a pouco eu estou com fome. Mas eu estou de boa com minha pipoca. Não deu pra assistir todo o filme, porque... Falta meia hora ainda e eu tava... Preferi, né, ficar editando do que assistindo o filme. O filme eu termino de assistir à noite. E, basicamente, é um escondidinho. E, basicamente, é um escondidinho. Tá chovendo, gente. Então, não repara no barulho de fundo, que daí eu não tenho muito o que eu possa fazer. Eu vou temperar a salada agora com sal. E vou experimentar escondidinho, então. Ficou bom. Eu não temperei muito, temperei só com sal e pimenta mesmo, né, a mostarda, né, e o molho. Pra ficar igualzinho. Mas ficou bom, hein. Ficou bem leve o tempero. Eu só acabei cortando um pouco maior a abobrinha, né. Tudo bem. Ficou muito bom. O bom é que sobrou, né. Então, acho que eu tenho comida pra mais uns dois dias. Tô, vou ser sincera com vocês, porque, tipo, eu não tava, nossa, eu não tava com vontade de cozinhar. Geralmente, no jantar eu não cozinho. Preparo uma aveia. Ou até me preparo, às vezes, um macarrão, que é super prático de fazer, né. Tipo, nem meia hora o macarrão tá pronto. Só que daí, ela come isso aqui, né. Que é muito bom. Só que, ai, muito preparo, muita coisa. Não tá afim de cozinhar, mas aqui vamos mais fazer o vídeo, né. Então, mas valeu a pena. Ficou bem gostoso. E eu deveria ter preparado já no almoço, então daí já era só colocar no forno. Mas, enfim. Já está feito. E agora eu vou aproveitar e terminar o resto e talvez pegar mais um pouquinho. Agora eu vou fazer a sobremesa dela, que é sorvete. Eu vou colocar na casquinha e vou misturar limão, sorvete de limão com sorvete de chocolate. Porque daí fica aquele meio doce, meio com azedinho. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo, porque você descobre outras coisas pra você comer, outras combinações. Então, eu gostei bastante dessa refeição. E, hum, muito bom mesmo. Agora eu vou terminar de assistir mulheres, SOS Mulheres ao Mar, porque eu não terminei. E agora eu vou tomar meu sorvete assistindo o resto do filme. Um beijo e até o próximo vídeo.